É, sexta-feira chegou, primeiro pagamento do salão que eu tô trabalhando. Menino, que coisa boa, viu? Mas aí eu pagar as contas... Eu não vou pagar as contas, não. Eu vou deixar pra pagar semana que vem, é. Essa semana eu vou pegar esses 200 reais aqui, ó. E vou comprar um short pra eu. E os 20, eu vou dar chiquinho. É, eu não posso desperdiçar, né? Porque eu devo. Mas eu também tenho que luxar um pouquinho, né? É isso aí. Agora eu vou lá falar com o chiquinho. Dizer pra ele que eu recebi que ele tava ansioso pra ver o pagamento. É isso aí. Foi bonito, foi. Chiquinho, me luxar, bóia. Foi, o que é isso? Dinheiro, né? Já recebeu? Já. Eu entrei e recebe de semana em semana, né? É, chiquinho, hoje é sexta. Tu trabalhou, começou segunda, já recebeu na sexta? Foi. Vixe. O meu trabalho eu recebo de mês em mês. É porque lá é o salão, né, chiquinho? É. Então. E aí, recebeu quanto? 220. Eita, mas tá poderosa! Foi bom, não foi? Foi. Agora deixa eu ver onde é que tá a fatura pra eu poder pagar. Que fatura? Tem uma fatura de 220 reais ali mesmo. Não, peraí. Peraí o quê? Vou pagar a fatura não. Vai não? E tu vai fazer o quê com o dinheiro? Ah, com esse dinheiro aqui, com esses 200, eu vou comprar um short que eu vi ali, lindo, perfeito, cheio de brilho. Por São João. Um short de 200 reais? Na verdade, ele é 230, só que aí eu vou passar os tinta num cartão de crédito. E que short de cada bobe é isso aí? Porque tem glitter. Só porque tem glitter? É. E os outros 20 não? Ah, e os outros 20 não? Ah, e os outros 20? Então eu pensei em você, né, esse bichinho, chiquinho? Ah, você pensou em mim. É. É isso aí. Ah, mas você pensou em mim, foi? Pensei. Eu vou fazer o quê com 20 reais e tem um monte de boleto ali pra pagar? Se virar. Ah, porra virar. É, que eu tô fazendo igual você faz com eu. Quando você chega do serviço, você me dá só uma bicharia. Então eu vou dar uma bicharia a você também. Por que será que eu te dou só uma bicharia? Deve ser porque tu compra short de 200 reais, né? Não. Deve ser porque você pega o dinheiro todinho no meu salário e vai lá e toma. Não sabe nem com o que tá gastando. Se que a gente tem que dever, sim, temos. Mas também temos que luchar. Entendeu? E temos que pagar também as contas. Isso aí é a terceira opção. Enfim, é isso. Eu vou cuidar que eu vou sair, tá bom? Tá. É assim, ela é desse jeito. Nem eu entendo ela hoje ainda. Cinco anos casado já e eu não entendo essa mulher. Porque não sei como a pessoa tem um monte de conta a pagar e vai comprar um short de 200 reais e ainda me dá 20, eu fico sem entender. Eu ainda vou ligar com a mãe dela e perguntar que ser humano é esse.